Olá galera, beleza? Sou o DuduGamer, hoje eu vou fazer mais um vídeo Estou me ensinando um vídeo de GTA San Andreas No Android, então vamos lá CJ baladão aí Isso é muito louco Deixa eu pegar meu carro aqui na galera Esse DJ tá boladão aí Esse DJ é outro que é boladão Ai filha Não sabe dirigir não Resolvi a arma Ah é, já tem um Ótimo Ótimo Merda Que ódio Tem que pegar um carro de quatro portas Pra levar o suíte e a namorada dele Vamos CJ Perdei Perdeu, perdeu, perdeu Perdeu, Playboy Perdeu já Se você tá dirigindo aqui Dirigindo muito louco Ai Sai do meu, vai, sai Vai, mete carreira Perdeu E aí Vai, mete carreira E aí Vai, mete carreira E aí E aí Vai, mete Mentira Ele tem uma arma Caramba Deixa eu matar a gente aqui Pra pegar A gente não tem a mudeixinha aqui Vou pegar esse táxi E ali atrás tem um carro da polícia Marcando aqui onde eu vou Eu vou dar uma molhadinha Primeiro Eu vou dar uma molhadinha aqui Sai da frente Porque aqui você já tá boladão Galera Quatro vídeos por dia Aqui Dá um like aí Um gostei Se inscreve aí no canal Compartilha aí Com a galera Do Facebook Do WhatsApp Do Instagram Do Twitter Vou deixar meu Facebook aí na descrição do vídeo E meu Instagram Então o vídeo foi esse galera Espero que vocês tenham gostado Então Valeu Falou Tchau